Fala Fala Pessoa Gekax Games, estou com mais um vídeo rapaziada de Valorant, tá rapaziada? Bora jogar aqui com a Jettner, estou jogando aqui com um outro personagem favorito meu aqui pessoal, o primeiro é o Fenix, o segundo meu personagem favorito é a Jettner, deixa aí no comentário pessoal, fica sabe qual é o personagem de vocês favoritos do Valorant, o meu é o Fenix e a Jettner, então galera, se vocês é novo no canal, não esqueça de deixar seu like, ativar o sininho, para não perder as notificações galera, então bora lá para o vídeo né, eu lembrei de Valorant, estou jogando aqui com vocês né, batei um de pistola já, batei um, ah morri mano, não sou muito bom pessoal, como eu falei no vídeo anterior, eu não sou pro play, desse jogo aqui, vamos cara, estou jogando com a pistolinha né, matei, matei, matei na pistola rapaziada, ah mano, queria matar 2 kill, queria fazer 2 kill, rapaziada, esse jogo aqui é muito legal galera, muito bom esse jogo aqui, matei na pistola, terceiro kill na pistola rapaziada, é que eu pego essa kill aqui, peguei na pistola, peguei na pistola, headshot, headshot rapaziada, ah mano, o outro cara me pegou de surpresa, outro cara veio do nada, agora trocou de arma, agora outra rodada, o mais legal desse jogo aqui pessoal, as skins galera, as skins desse jogo aqui é muito legal, muito legais, as skins, pena que eu sou pobre galera, eu queria comprar skins, a skin é muito cara, a skin do Valorant é muito cara rapaziada, mas o que não me chamou a atenção nesse jogo é as skins, as armas são muito boas, o cara me cegou aqui mano, nossa, estão perdendo aquele 24 30, os caras estão ganhando de vantagem aqui, vantagem bem enorme, meu deus mano, os caras estão pegando pelas costas, aí não vale, os caras estão pegando pelas costas, se eu derro ela, os caras estão pegando, eu matei um, morri pelo menos eu matei um, o cara pegou minha kill, pegaram a minha kill, peguei, 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 agora estou matando geral agora, estou matando geral, matando e morrendo aqui, peguei as caras de surpresa galera, vem outro de costas, toda vez que eu estou focando em um cara, vem outro de costas mano, todo jogo FPS acontece isso, se eu to focando em um, vem outro por trás, isso que me pega, isso que me pega, mas, se eu to focando em um cara, vem outro, meu deus, vai segurando seuheita, vai segurando, tem tiro na cabeça pessoal, tiro na cabeça, segurando, peguei, 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 Eu morri, eu matei, mas eu morri também, eu matei, mas pelo menos, o cara da uma raiva como o cara joga esse bagulho, esse bagulho é que você tira atenção, tira muita atenção quando o cara joga esse troço, tira muita atenção, matei e morri, é a vida, o jogo do FPS, você mata e morre, é a vida, fazer o que, tem dois caras, não preciso matar nenhum, tem dois caras lá, eu morri por dois caras tirando em mim também, ai cumpri, matei agora matei, vingança, agora matei agora, estamos perdendo 67 e 61 rapaziada, estamos perdendo feio aqui né, na mão não é feio, mas, estamos perdendo novamente, vamos tentar virar o jogo, matei headshot, nossa, estão acertando muito tiro na cabeça dos caras, estão acertando muito tiro na cabeça, como eu falei para vocês pessoal, vocês tem que andar com a mira para cima, cair na armadilha do cara aqui, muito tolo pessoal, cair na armadilha do cara, então pessoal, vocês tem que andar com a mira mirada para cima, para vocês dar headshot, senão, vocês não conseguem acertar, mesmo você andando para cima, você erra tiro né, se você dá tiro no cara, não perde, isso que é o problema, parece que dá tiro na cabeça do cara, mas o jogo não conta, é só tentar na cabeça, morri duas vezes para o felix, morri duas vezes para o felix, de novo esse bagulho velho, nossa mano, o cara usou camuflagem velho, o cara não morre não, ah mano, morri pelo menos eu matei ele, eu matei pelo menos, morri pelo menos eu matei, também tem um cara lá, vou pegar esse cara aqui, vou tentar pegar esse cara aqui, putz, os caras tiram muito bem de longe né, dá de tempo de pensar e reagir, ou se for andar no mar, não tem tempo de pensar, matei, não tem nenhum, tem um aqui pessoal, tem um cara aqui, 3 caras tirando em mim, que beleza, 3 caras tirando em mim de uma vez, encontramos um, chegou o rei, 3 para mim, 3 para mim, , colocaram 3 para mim, que beleza, bom, depois dela mesmo foi, Ok pessoal, estamos aqui na segunda partida aqui né. Partida anterior, nós perdemos feio né. Vamos tentar fazer melhor essa partida aqui agora. Peguei uma pistola já. Peguei 2 na pistola, 2 seguidos galera. 2 kill galera. 2 seguidos. 3 kill! 3 kill. Peguei 3 kill rapaziada. Peguei 3 na cabeça. De pistola. Gosto muito desse mapa aqui pessoal. Mapa aqui é muito legal. É um dos meus mapas favoritos aqui do jogo. Esse mapa aqui é muito legal. Estou morrendo. Morreu com cara de pistola. Peguei aqui na cabeça. Matei 4 de pistola. Tem 4 cara de pistola. Mata, 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 mata. Ah mano, o cara pegou minha kill velho. O que me dá raiva no jogo FPS é isso mano. Quando o cara pega minha própria kill. Meu Deus, morri. Morrei para Valkyrie. Acabei morrendo para Valkyrie. Tomei só um tiro na cara da Valkyrie. Deu um headshot em. Essa Valkyrie assassina. Está matando todo mundo na partida. De novo Valkyrie. Essa Valkyrie está matando todo mundo mano. Não se envolvendo. Salerquina. Matei, matei. Mano, achei que ia morrer velho. Achei que ia morrer. Matei. Dois seguidos galera. True kill. Matei dois seguidos. Não gosto de fazer essa jogada rapaziada. Muito bom. Pegar três caras seguidos. É bem gostosinho. É bem gostosinho. Quando você pega três caras seguidos. Dá mais motivação. Legal mano. Para mim é melhor jogada. Agora quando eu faço duas kills, três kills. É a melhor jogada minha. Para mim. Pegar quatro kills é complicado. Não consigo pegar nenhuma. Para mim, eu pegando duas kills seguidos. Eu já estou feliz. Todo jogo FPS. Quando eu pego duas ou três kills seguidos. Eu já estou feliz. Ai tá mano. Agora eu morri três vezes seguido. Agora eu morri três vezes seguido agora. O cara não morre, estou atirando no jumento, o jumento parado e não morre, fica difícil né, o cara está parado tomando dano na cara, não acontece nada, eu aqui tomo um tiro do nada e morro, qualquer tirinho que tomar, qualquer bala que tomar eu morro, o cara não, o cara pode tomar tanto tiro que for que não acontece nada, estou que nem um jumento tirando no cara, o cara não morre, filha de uma mãe, o cara não, tomar tiras não morre, o fora do CS é isso, como os caras demoram para morrer também, você está mirando na cabeça do cara, está pedindo para mirar o tiro na cabeça, o cara usou a barreira bem na frente, me atrapalhou aquele bagulho aqui, estava focando no inimigo, me atrapalhou tirou a tensão, tirou a tensão, pegar o sniper aqui né, tentar fazer kill de sniper também, eu já fiz kill de sniper galera, já fiz muitas kills já, morri mano, tempei mas não consegui fazer kill de sniper, toma na cara mano, vai matar meu colega, vingança, eu vinguei meu colega, até com essa parte daqui, só que essa parte daqui, eu estou jogando melhor do que a outra né, eu acho, não sei pessoal, estou jogando muito bem, matei a valquíria assassina, peguei ela cooperando, batei dois seguidos, boa, peguei dois seguidos, morri, estou com 16 kills já, pelo menos eu estou com 16 kills já, para mim 16 kills é muita kill esse jogo aqui mano, é uma ótima, para mim é bastante né, porque jogando um jogo hardcore que tem que sair da tiro na cabeça, para mim 16 kills é muito, morri mano, morri para a valquíria, vou pegar o sniper aqui de novo, vou tentar pegar os caras do sniper né, até eu conseguir, matar um sniper, vou tentar, o cara jogou laser velho, nossa, o cara jogou laser, e essa merda desse laser ai cara, bota a cara ai também, bota a cara ai jumento, a mano, o cara pegou minha kill velho, ia ser uma balada na cara mano, ia ser na cara esse red shot, o cara fica jogando raio, caramba mano, isso errei, uau mano, eu queria acertar tudo de sniper mano, na game 3 hein, a mano, pegou duas kills em seguida minha, galera o vídeo é esse galera, ta acabando a partida né, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, ativa o sininho, para não perder as notificações rapaziada, ta acabando a partida aqui, tamo empatado né, com os caras, sabe como ganhar, eu não sei quanto eu fiz, mas acho que eu fiz tudo de novo, e ele perdeu, ca r金ade, iam seso like eu fiz em seguida, ca r de ca r de ca r da gi them land Anda para não perder 2 3 Obrigado.